TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar 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 ter força e coragem para enfrentar as dificuldades de todos os dias e, antes de tudo, sabendo que se Deus é por nós, o que poderá ser maior do que Deus que esteja contra nós? Que nós possamos mergulhar neste mar do amor de Deus por nós, para que possamos nascer de novo do alto, ou seja, ter uma nova mentalidade, ânimo, coragem, força, discernimento, sabedoria para tomarmos decisões sábias, aceitar aquilo que não conseguimos mudar e forças para mudar aquilo que nos é pedido e nos dá a graça de nós conseguirmos. Que nesta sexta-feira possamos verdadeiramente reconhecer que precisamos do Senhor. Passamos por tempos difíceis, a humanidade está passando por uma grande angústia, uma grande preocupação. Há muitas falas por aí, muitos discursos de final dos tempos, de castigo de Deus, de pragas, de economia que vai quebrar, que doenças irão aparecer, que coisas terríveis irão acontecer. Isso Jesus já tinha nos alertado no Evangelho, né? Oxalá que realmente temos chegado neste tempo, né? Porque está aí próxima a libertação da humanidade e também de todo o universo da praga do pecado, né? Que faz com que as pessoas sofram, né? Que a humanidade, ela muitas vezes geme sem sentir dor, né? Até mesmo a própria natureza, ela está ansiosa por esta libertação. Mas é preciso que nós, né? Façamos um discernimento, né? Nós não precisamos ter medo destas coisas. Nós precisamos sim, é ter um desejo profundo de mudança de vida, né? Ou seja, de conversão. Como estamos nós hoje se Jesus, ele aparecer, né? Frente a frente conosco e nos perguntar se nós realmente queremos estar com ele na vida eterna. Se nós estamos preparados hoje para dizer adeus a este mundo, a esta vida, a tudo aquilo que nós muitas vezes priorizamos e não levamos nada daqui, a não ser aquilo que nós fizermos, né? De positivo e negativo para nos apresentar diante de Deus. E oxalá que realmente tenhamos uma vida aonde possamos ajudar o outro, o próximo, modificar a pessoa humana e fazer com que nós possamos verdadeiramente reconhecer que somos filhos e filhas de Deus. Não por palavras, mas para ser um novo homem, né? Dizer que é filho e filha de Deus, que é cristão, que é católico, que tem fé, que vai na igreja, que confia em Deus, é fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela simplesmente nos diz sede santos como o vosso Pai que está no céu é santo. Esta deve ser a nossa preocupação. Não é se o mundo vai acabar em fogo, em água, com meteoro, um terremoto, uma tsunami, uma bomba, uma doença. O mundo não vai acabar, né? O homem não tem poder para isso. Nem o demônio pode fazer isso. E Deus não criou o mundo para ser destruído. O que vai acabar é a infidelidade, a injustiça, vai acabar a guerra, a fome, a nudez, a tristeza, a pobreza, a miséria, a doença, a morte, o sofrimento. Isso significa que o mundo vai acabar. São essas situações contrárias à vida do ser humano. E aí é preciso que nós sejamos gestados novamente, nascermos de novo, morrendo para o homem do pecado, para o homem da carne, do egoísmo, do orgulho, da vaidade, da prepotência, da autossuficiência, da falta de fé. É isso que nós precisamos fazer. Isso deve ser a nossa preocupação. É isso que está ao nosso alcance. Pedir ao Senhor, também pela sua graça, que nós possamos nos converter. Até mesmo aquela pessoa que procura a Deus, que coloca os joelhos no chão, que, por exemplo, como a Silvia e o Claudinei, que hoje me acompanham aqui na TV, eles não estão aqui pelas forças, pela vontade deles, mas é a graça de Deus que age na vida deles. Assim como eu mesmo. E você que está aí nos assistindo. Uma graça, um presente de Deus para você e para a sua vida. E é isso que nós precisamos fazer. Reconhecer que nós somos totalmente dependentes de Deus. Temos a liberdade, porque Deus é Pai. E jamais nós iremos ofender, machucar, destruir, tirar o lugar de Deus, porque Ele é Deus. Mas o pecado destrói o ser humano. Por isso que Jesus vai dizer assim, eu quero destruir o pecado, não o pecador. Porque o salário do pecado é a morte. E a morte nos faz sofrer todos os dias. Basta acontecer qualquer coisa que seja do nosso desagrado, que não seja conforme eu gostaria. E eu já começo a murmurar, a reclamar, a ficar triste, deprimido. E aí entra a oração, aí entra a minha vida de comunhão com Deus. E de saber que essas coisas, elas existem. Problemas na família, problemas financeiros, problemas particulares, problemas com a saúde, problemas de relacionamentos. Às vezes a gente procura, não acha. Mas tem aquela palavra que diz assim, quem procura vai achar. Mas o que estamos procurando? A vontade de Deus ou as coisas do mundo? Então, que nós possamos pedir ao Senhor, que realmente nós achamos, nas coisas da vida, não o que o mundo nos oferece, mas a vontade do Senhor. Para que sejamos, assim, um novo homem, uma nova mulher, que já não vive mais para fazer a sua vontade, mas a vontade daquele que nos criou. e dizer com São Paulo, não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. E hoje que nós possamos, nesta sexta-feira, simplesmente reconhecer, né, as nossas dificuldades, nossas fraquezas, nossos problemas, nossas dores, mas, acima de tudo, reconhecer que Deus está conosco, no deserto da vida, no vale da aridez, da angústia, da tristeza, das preocupações, do medo, da insatisfação, de muitas vezes não saber o que fazer diante de qualquer situação, né, às vezes um problema familiar, um problema financeiro, um problema no trabalho, na escola, na universidade, com o namorado, com o marido, com o pai, com a mãe, com o filho, com o irmão, com a noiva, com o noivo, com o patrão, com o empregado, com o colega, com aquela pessoa que de repente passa pela nossa vida, a gente nem sabe quem é, muitas vezes, né, só um olhar, a pessoa já começa, né, a murmurar, a reclamar, a xingar, a discutir, a brigar, a perder a paciência, né, às vezes no trânsito, às vezes, sei lá, na fila do banco, ou sei, né, em algum lugar deste mundo aí. Então, que o Senhor nos ajude hoje, que Ele nos ilumine, né. Todas essas coisas são normais, acontecem, né, às vezes aqui ou lá, de um jeito ou de outro. O problema não é esse, o problema é como que eu ajo diante de tudo isso, né, eu mantenho a serenidade, o foco, ou eu já quero largar tudo de mão, ir embora, sumir, pular, sei lá, dentro de um buraco e nunca mais aparecer, né, muitas vezes acontece isso, né, para que o Senhor hoje, Ele nos fortaleça. e acima de tudo, possamos fazer uma ação de graças, dizer ao Senhor obrigado, mesmo que muitas vezes nós não entendemos, né, nós não temos condições de entender tudo o que nos acontece, né, Nossa Senhora não entendia, mas ela guardava em seu coração, porque ela sabia que tudo era importante para a sua salvação, para a salvação da humanidade, para a sua santificação. E isto é que faz a diferença de quem é cristão e de quem não é cristão. O cristão, ele, em vez de fugir de Deus, ele se aproxima de Deus, quando ele erra, quando ele peca, quando pisa na bola, quando ele faz aquilo que não deveria ter sido feito, né, e não faz aquilo que deveria ter sido feito, ele se arrepende, ele pede perdão, ele, né, se humilha, ele aceita também passar pelas dores da vida, sem blasfemar, sem reclamar, sem desanimar, sem queixar-se, sem, né, querer dizer, olha, não vale a pena, vou desistir de tudo, né, não quero mais continuar, neste casamento, nesta vocação, neste trabalho, neste relacionamento. Por isso, nós temos que, né, pedir ao Senhor que nos ajude, porque, às vezes, realmente o Senhor, né, através de certas coisas, nos mostra que temos que tomar decisões, né, mas a decisão deve sempre nos levar a dizer a nós mesmos, fazendo isso, eu serei mais santo, né, esta nova realidade que eu quero para a minha vida, seja lá qual for, né, trabalho, namoro, estúdio, profissão, cidade, sei lá, né, vai me levar a ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais humilde, que serve mais, que ama mais, que se doa mais, que ajuda mais, ou eu vou me tornar uma pessoa egoísta, orgulhoso, vaidoso, que pisa em cima dos outros, que humilha, que arrebelde, que não aceita, que, né, não ama. Então, é isto que, hoje, nós temos que analisar e pedir ao Senhor que Ele nos ajude, e agradecer, antes de tudo, por tudo o que Ele nos deu, né, durante esta semana, para que nós possamos reconhecer que, sem Deus, não somos felizes. oremos, Deus nosso Pai, eu te ofereço todo o dia de hoje, minhas orações e obras, meus pensamentos e palavras, minhas alegrias e sofrimentos, em reparação de nossas ofensas, em união com o coração do teu Filho Jesus, que continua a oferecer-se a ti, na Eucaristia, pela salvação deste mundo. que o Espírito Santo que guiou Jesus, seja meu guia e meu amparo neste dia, para que eu possa ser testemunha do teu amor. Com Maria, Mãe de Jesus e da Igreja, rezo especialmente pelas intenções do Santo Padre para este mês. Neste mês de julho, que nós possamos também contribuir aqui com a milícia da Imaculada. Existem diversas formas de doações, e que nós possamos, ao ligar aqui no telefone 3349 1015, fazer uma ligação, ou pelo WhatsApp 99347052, fazer a nossa doação. Que o Senhor nos ajude, nos ilumine e nos fortaleça. Vamos agora preparar o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma, para que no segundo bloco, possamos ouvir o Evangelho com um coração, em que este Evangelho terá acolhida, ou seja, uma terra boa. Cantando. Essa é uma canção de amor, veja onde está o seu coração, coloque-o na palma da mão, é preciso ofertar o amor mais sincero, sorriso mais puro, e olhar mais fraterno. O mundo precisa saber a verdade. Passado não volta, futuro não temos, e o hoje não acabou, por isso ame mais, abraça e mais, pois não sabemos quanto tempo temos para respirar. Manda teus anjos sobre nós, e abençoa a todos que esperam em vós. Manda teus anjos para nos ensinar a te louvar e glorificar. Envia também teu Espírito de paz e amor. O meu coração tem sede do meu Criador. Envia, Senhor, os teus anjos para nos resgatar, para nos proteger de todo o mal, para nos guiar, Senhor. Manda teus anjos sobre nós, e abençoa a todos que esperem vós. Manda teus anjos para nos ensinar a te louvar e glorificar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado. Meu irmão e irmã, este momento agora é de suma importância. A palavra de Deus, ela tem o poder de transformar a vida do ser humano, no seu coração, seus medos, suas angústias, em alegrias e certeza de que se Deus é por nós, nada que esteja contra nós terá mais poder do que Deus para nos destruir ou nos fazer infeliz. Mas é preciso que esta palavra que vai agora ser proclamada seja semeada no profundo da nossa alma, do nosso coração e através da nossa oração, da nossa obediência, da nossa escuta, desta palavra fazer com que ela cresça e dê muitos frutos para a nossa felicidade eterna. Por isso, vamos agora acolher esta palavra cantando. anotecei divina luz, anotecei divina luz, em nossas almas acendei o amor, o amor de Jesus. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. A proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Atravessava Jesus os campos de trigo num dia de sábado. Seus discípulos, tendo fome, começaram a arrancar as espigas para comê-las. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe, eis que teus discípulos fazem o que é proibido no dia de sábado. Jesus respondeu-lhes, Não lestes o que fez da vida um dia em que teve fome, ele e seus companheiros? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição? Ora, nem a ele nem àqueles que o acompanhavam era permitido comer esses pães reservados só aos sacerdotes. Não lestes na lei que, nos dias de sábado, Os sacerdotes transgridem no templo o descanso do sábado e não se tornam culpados? Ora, eu vos declaro que aqui está quem é maior que o templo. Se compreendesseis o sentido dessas palavras, Quero a misericórdia e não o sacrifício. Não condenerieis os inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, meu irmão e irmã. Esta leitura, realmente, ela nos faz refletir sobre a nossa compreensão do que deveremos fazer, principalmente nos dias que são para ficarmos mais sintonizados com o Senhor, como para nós cristãos, o domingo. Naquele tempo, Jesus passava por um campo, estava lá, ali, semeado trigo, e os discípulos estavam com fome e começaram a arrancar. Nós sabemos que o judeu não trabalha no dia de sábado, porque o dia de sábado, ele foi consagrado a Deus. É um dia diferente, é um dia onde a pessoa que queria seguir a Deus deveria ficar simplesmente sintonizado com Deus. E isso levou muitas vezes a muitas discussões e brigas, porque isso não significa que eu não devo fazer alguma coisa para ajudar o próximo, porque a oração e a ação, elas estão juntos. Então, o que Jesus quis dizer aos judeus é que o Senhor, o verdadeiro sacrifício, a verdadeira oração, a verdadeira adoração, é quando nós ajudamos alguém que está passando por alguma necessidade, algum problema concreto, não importa quem. E isso não precisa ser somente no sábado ou no domingo, mas em qualquer momento da nossa vida. Toda a nossa vida, todo o nosso apostolado, toda a nossa missão, ela deve ser direcionada a isso. Às vezes, a gente fica impressionado de ver algumas situações, por exemplo, a pessoa vai na igreja, ela até entra na igreja, ela vai na capela do Santíssimo, ela faz lá a oração, claro, isso é essencial, mas ela não cumprimenta o seu irmão, principalmente se aquele irmão for mais pobre ou estiver precisando de alguma coisa e hoje, por exemplo, assim, não é só no meu caso, a gente conversa com muitos colegas, às vezes a pessoa não pede nem a bênção do padre, não devolve o dízimo, não procura saber se pode fazer alguma coisa concreta dentro da igreja, em alguma pastoral, seja da acolhida, na pastoral social, na visitação aos enfermos, ou ajudar a fazer alguma coisa para arrumar algo que estragou na igreja, uma torneira, ou arrumar o jardim, ou lavar uma calçada, ou, sei lá, estar ali para fazer alguma coisa para os funcionários da paróquia, levar um bolo, um lanche lá para o funcionário, ou para o padre, ou ir lá bater um papo, conversar, não ir lá só reclamar, queixar-se da vida, murmurar, são essas coisas que o senhor está pedindo para nós, a nossa oração, ela deve nos levar a sermos fraternos, do que adianta, muitas vezes, eu ficar seis, sete, oito horas na frente do Santíssimo, que eu acho que hoje, se existir alguém assim, é muito raro, mas que ficam lá, pelo menos uma hora, uma hora e meia na frente do Santíssimo, meia hora, vinte minutos, e a pessoa sai dali, xingando todo mundo na rua, em casa, brigando, murmurando, e dizendo, poxa, mas eu vou na igreja, eu rezo, eu faço lá a minha novena, eu rezo o rosário, o terço, seja lá, o que for, mas eu julgo o meu irmão, eu julgo as pessoas, eu falo mal do Papa, do Bispo, dos padres, eu falo mal do meu vizinho, eu condeno aqueles que caíram em pecado, eu brigo com todo mundo, nunca estou satisfeito, nunca estou feliz, eu sempre acho que eu, é que tenho que ter privilégios, eu que tenho que, ter as melhores coisas da vida para mim, e nunca sei partilhar nada, e muito menos ajudar, mesmo que eu esteja impossibilitado, porque estou ocupada, porque já tenho outro programa, porque já estou com a minha agenda cheia, de fazer alguma coisa concreta, para fazer com que alguém esteja, esteja ou receba um alívio do fardo que está carregando naquele momento, então a liturgia ela vem nesse sentido para todos nós hoje, os judeus lá faziam os jejum, iam para a sinagoga, rezavam, adoravam ao Senhor, mas eles não eram misericordiosos, não tinham piedade de ninguém, se julgavam homens de Deus, homens que já com a vida transformada, por isso que Jesus vai dizer assim, eu não quero, o que eu quero é misericórdia, eu não quero, o verdadeiro sacrifício é ter misericórdia, uns para com os outros, e a misericórdia ela vem acompanhada de um doar-se, de eu servir, de eu acolher, de eu sempre ver no outro alguém que precisa mais do que eu, o outro sempre ele merece mais do que eu, eu é que tenho que me colocar sempre à disposição, de fazer o outro feliz, de aliviar o peso do fardo, da angústia, do sofrimento, da dor, da sua necessidade, é assim que Jesus quer que nós vivamos, este é o verdadeiro sacrifício, esta é a verdadeira oração, agora, para que a gente chegue a este momento, é preciso também que a gente coloque joelhos no chão, que a gente fique diante do Santíssimo, e aí não tem um dia, ou dois dias, é todos os dias, em todos os momentos da nossa vida, se fazermos qualquer coisa, de até mesmo falarmos bom dia, nós primeiramente deveríamos pedir ao Senhor, Senhor me ajude, que o meu bom dia seja realmente um bom dia, de carinho, de amor, de acolhimento, de afeto, e não simplesmente por uma necessidade de eu ser elegante, educado, de eu ser uma pessoa, como dizem, lespolite, não, eu tenho que ser cristão, é diferente, às vezes um olhar, um gesto, uma atitude, o jeito de eu me comportar, de eu me apresentar diante do outro, fala muito mais do que muitas palavras, então, que hoje isto seja uma palavra para todos nós, às vezes, nós preocupamos muito, com o estudo, com o trabalho, fazer tudo correto, na hora certa, mas a gente, muitas vezes, não tem paciência com o outro, não espera, não deixa que o outro possa também ir e fazer as suas coisas, ou se realizar no seu tempo, então, o Senhor, Ele nos convida a sermos pacientes, conosco mesmo, com os outros, e sermos pessoas, que realmente, tudo aquilo que nós rezarmos, seja traduzido em obras, de ações concretas, para o bem do próximo. Vamos, então, agora, a um canto, que nos ajude a refletir sobre este Evangelho, que tantas vezes, é discutido e falado, é um Evangelho que não é fácil de ser interpretado, né, eu penso, assim, que o Evangelho é muito profundo, ele vai se atualizando, ele chega na vida de cada um de nós, e vem nos alimentar naquela situação que a gente mais precisa, oxalá que nós tenhamos conseguido transmitir um pouco desta espiritualidade bíblica, desta passagem do Evangelho na sua vida. Cantemos. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim, como é bom sentir o teu amor tocar em mim, como é bom sentir o teu amor tocar em mim, como é bom sentir o teu amor tocar em mim, Teu amor tocar em mim Brisa suave, vento impetuoso Chama que queima e purifica Fogo que devora Brisa suave, vento impetuoso Chama que queima e purifica Fogo que devora Brisa suave, vento impetuoso Estás contigo pelo caminho Santa Maria vai Ó, vem conosco, vem caminhar Santa Maria vem Ó, vem conosco, vem caminhar Santa Maria vem Querido irmão e irmã, agora é o momento de nós aqui da TV Imaculada, neste programa, rezarmos para você, para a sua vida, não por você. Nós não podemos tomar o seu lugar, o seu lugar é único diante de Deus, mas para fortalecer você a permanecer ou a voltar diante de Deus. Então, que nós possamos agora ter esta graça de pedir pela tua vida, pelas tuas necessidades, pela graça que você mais precisa neste momento. Então, eu convido você a deixar água, vela, sal, óleo, terços, escapulários, bíblia, imagens, carteira de trabalho, exame médico, medicamentos, quem sabe você vai fazer uma viagem ou um pedido que você tem aí que você não conseguiu ainda enviar aqui para a televisão, aqui para os estúdios. Não importa, para Deus não existe espaço, tempo, lugar, né? Nesse momento, estamos todos juntos, conectados com o Senhor. Por isso, neste momento, eu quero rezar pelo descanso eterno da voluntária Milite Petrona Galeano Cristaldo e pelo conforto dos seus familiares, ela que partiu para o céu nesta manhã. Também, ontem, fizemos o velório do Demétrio, que foi um dos fundadores da comunidade, hoje paróquia Imaculado Coração de Maria. Ele estava morando em São Paulo, mas esteve ontem o seu velório aqui no cemitério Lajardim das Palmeiras e nós tivemos a oportunidade de rezarmos por este irmão. Também, a Fátima Lopes da Vila Palmeira, ela está pedindo saúde para seu esposo Paulo e também uma graça ser alcançada. E por todos da família dela e também aqui da TV Imaculada. Os funcionários, os milites, os que são voluntários, os padres, os comentaristas, os cantores, aqueles que vêm rezar o Santo Rosário, também dar alguma palestra, alguma catequese, ou falar alguma coisa referente a Deus, de Nossa Senhora, para o povo do Senhor aqui através dos meios de comunicação da TV Imaculada. Também a Maria Aparecida da Costa está pedindo saúde das suas filhas, também netas e neto, e pelo descanso eterno do seu filho Sidney e também pelo esposo Sene José. Vamos já colocar essas intenções aqui na caixinha do Sagrado Coração de Jesus. Eu gostaria de dizer a você que quando nós rezamos pela intenção concreta de algum irmão, também se você tem essa necessidade, esse desejo, esse pedido, automaticamente é colocado para você que está acompanhando a TV Imaculada. É importante você acompanhar o programa, não porque nós queremos audiência ou que queremos que o programa seja visto por toda a comunidade católica no mundo inteiro, eu aqui em Campo Grande. Eu até gostaria, não sei se a gente faz aquilo que realmente você precisa na sua vida, mas a gente faz de coração. Porém, nós sabemos que este é o momento de estarmos em comunhão. A oração feita juntos, ela chega a muitos irmãos e é preciso que nós confiemos, acreditemos e tenhamos fé. A Joelma do Jardim Tarumã agradece as bênçãos recebidas, a saúde da doutora Cláudia, da família Rezeque, também da família Morim, pela saúde e vida de Antônia e de Miguel, da Ivani, da Vila Alba, da Rosimari, da TV Morena e por todos que estão precisando de oração. A Rosimari da TV Morena pede pela sua vida e saúde, intenções particulares, saúde do Miguel, lucidez da Cláudia, da família, saúde e vida de Joelma, pelas almas do purgatório. Aqui entram todas as almas dos nossos antequeridos, parentes, amigos, de pessoas que estiveram conosco aqui neste mundo, de alguma forma fizeram parte da nossa história e que hoje se encontram no purgatório e que neste momento eu peço junto com você por estas almas, para que elas encontrem o descanso e o repouso eterno nos braços do Pai. Então, também aqui está pedindo por todos da milícia da Imaculada e pela saúde da Antônia. Vamos aqui já colocar na caixinha do Sagrado Coração de Jesus e também pedindo saúde para todos aqueles que se encontram enfermos, que estão em casa, no hospital ou em algum lugar deste mundo, da nossa Campo Grande, da cidade morena e que precisam hoje de uma graça para recuperar a sua saúde. Também a Antônia, lá do Conjunto União, pede pelos amigos e pela amiga Josiane, pelo seu aniversário, também pela saúde e felicidade dela e da sua família. A senhora Juracy, da Vila Carlota, pede uma oração pela recuperação e libertação e conversão, também de Gentil da Silva Menezes, do Francisco Carlos, da Versina e da Margarete. A Maria Virgínia, pela sua saúde, pela sua situação financeira, cura do seu esposo, Valdirí de seu filho, pela Ana Carla Nogueira, pelo marido, Jorge, e que sofreu um AVC e se encontra nesse momento no hospital, no CTI. Que Deus ajude a todos aqueles irmãos que estão enfermos. Hoje à tarde, em especial, a Paróquia Maclamada do Coração de Maria visita o hospital da Cacemes, em todos os leitos, onde temos irmãos e irmãs que querem receber uma oração, uma bênção especial daqueles irmãos que fazem parte lá da visitação aos enfermos no hospital, a capelania hospitalar. Que Deus os ajude, os ilumine, que abençoe os médicos, os enfermeiros, funcionários de todos os hospitais da nossa cidade, do Mato Grosso do Sul, para que recebam essa graça, essa bênção, essa visita do próprio Senhor através desses irmãos. Também a cura de Dolores, também ela que é lá da Cidade Jardim, aqui do bairro Cidade Jardim, saída para Três Lagoas, do Dionísio Preto do Parque dos Gerações, também Ademir Leite Cardoso, está pedindo um emprego, uma cura e libertação também de vícios e enfermidades, a síndrome do pânico, uma dor que tem na coluna, a vida financeira, uma causa que está na justiça e pela sua família. A recuperação da saúde da Isabel Cristina, da Marta Cabral Mota, do João Correio Mota e do Cleiton Cabral Mota, pela recuperação de Pascual e Elodia Ayala e Antônio Macedo. Vamos agora direcionar esses pedidos para a caixinha do Sagrado Coração de Jesus. Também a Carlinda da Nova Bandeirantes, saúde, saúde e proteção para seus filhos, doutor Edmundo, Isabela, a Rose, a Ramona, todos da TV Imaculada, pelo doutor Moacir, a Elza do Aero Rancho, pela cura da sua vista, saúde e proteção para seus filhos e netos, sua família, pelas intenções da Rose e todos aqui da nossa querida TV Imaculada, pelo padre Carlos e equipe que apresenta este programa. Que maravilha, que bênção, que Deus nos ajude e nos ilumine e que este programa possa ser verdadeiramente um canal de bênçãos, de luz, de paz, de alegria, de conversão e mudança de vida para aquelas pessoas que verdadeiramente sintonizam, assistem, participam e rezam conosco. A Nair, lá do Jardim Jassi, ela está pedindo pela conversão dos filhos, saúde e proteção para ela e seus netos, pelos enfermos da sua família e pelo Massapeque irá acontecer. A Margarete do Copa Sul está rezando pela sua mãe Margarida, também a cura do José Jerônimo, do Mateus de Jesus, a Patrícia pela saúde da sua tia, da mãe Aparecida, também a Margarete da Vila Planalto, recuperação da sua saúde, saúde da sua mãe, proteção dos filhos, netos e família e gratidão por todas as graças recebidas. Como é importante, né? Nós agradecermos. Antes de fazer qualquer pedido, sempre agradecer, louvar, bem dizer a Deus, agradecer pela vida, né? E por tudo aquilo que nós enfrentamos, este pacote de situações boas e difíceis, né? Mas todas para o nosso crescimento, formação humana, cristã, de filho e filha de Deus. A cura e libertação das enfermidades do Diego, do Alex, André, da Suelen, do Jaumir, da Maria, do Rogério e todas as famílias que acompanham aqui o programa No Coração de Jesus na TV Imaculada. Muito bem, queridos irmãos e irmãs, nós vamos agora rezar, né? E pedir a Deus esta bênção sobre estas intenções, sobre esta que está agora aí na sua mente, em seu coração, que você lembrou, que você foi tocado pelo Espírito de Deus, né? Pelos enfermos, pelos que partiram deste mundo, pelas pessoas que hoje precisam de uma graça especial no seu trabalho, em sua empresa, em seus negócios, principalmente pela nossa conversão, conversão do mundo inteiro. Que Deus Todo-Poderoso abençoe estes irmãos e irmãs citados e aqueles que nós não conseguimos chegar até eles. Também os que nos acompanham, aqueles que estão nas casas, no trabalho, nos hospitais, nos presídios, na rua, e quem sabe no deserto da vida. Que chegue a graça, a paz, o amor de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E agora, finalizando este programa, né? Com a graça de Deus, quero rezar pela humanidade, pelo nosso país, pelo mundo inteiro. Principalmente por aquele ser humano, por aquela pessoa, não importa a sua religião, fé, condição social, mas aquela pessoa que hoje está triste, está cansado, desanimado, doente, quem sabe até gostaria de morrer, cometer suicídio, ou, sei lá, desistir de tudo. Quero rezar em especial por esta pessoa agora, para que o Senhor o ajude, o ilumine, o fortaleça, e que Deus, pela sua graça, cure-nos de todas as doenças, principalmente, aquelas que são consequência dos nossos próprios pecados, que é o medo de não sermos santos, de não sermos cristãos, de não rezarmos, de não confiarmos na misericórdia e no amor de Deus. Alto, detenha-te, demônio, detenha-se toda maldade, todo perigo, todo desastre, detenham-se todos os assaltos, todas as balas de bandidos, todas as tentações, detenha-se todo inimigo, toda enfermidade, detenham-se nossas paixões desordenadas, pois o sagrado coração de Jesus está comigo. Alto, o coração de Jesus está comigo, vem a nós, o vosso reino. Alto, o coração de Jesus está comigo, vem a nós, o vosso reino. Alto, o coração de Jesus está comigo, vem a nós, o vosso reino. Muito bem, meu irmão, irmã, que Deus abençoe você, a sua família, o seu final de semana, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada. Fiquemos em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé, e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar, e sem perceber, me vejo a rezar, e meu coração se põe a cantar, pra virgem de Nazaré. Manina que Deus amou e escolheu, pra mãe de Jesus, o filho de Deus.